Eu sempre quis ser bailarina. Será que foram as sapatilhas que minha mãe tinha no armário? Eu acho que ela dançava antes de eu nascer. Eu mesma nunca vi dançando, mas ela... Ela sempre teve essa postura, essa elegância, essa nobreza. Eu quero isso pra Valentina também. Que ela seja feliz, que ela seja leve, que ela seja elegante. Que eu seja elegante eu mesma, leve eu mesma, bailarina eu mesma. E que eu esteja com ela em cada passo. Meu sonho é que minha filha se lembre de mim do jeito que eu me lembro da minha mãe. Ai meu Deus, essa fetina vermelha, eu não acredito que eu lembrei. A avó ia ficar tão orgulhosa de saber que eu comprei a fetinha da sorte. E o quarto vai ficar lindo também. Eu acho que eu vou guardar menos coisa inútil. Vou guardar menos mágoa, eu vou pedir mais desculpa. Tem tanta coisa que eu quero aprender. Tem tanta coisa que eu quero pra minha filha. E hoje é a nossa primeira aula. Nós vamos dançar juntas, bailarinas, pela vida inteira. Inovação e você. Philips Aictiva 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 Amém.